Azevedo Continuando o vídeo aqui rapaziada Cadê o Matheus aquele maluco que tava bebendo pra cacete velho Ô nossa coelho tzov O que é que tu tá me olhando Carai Matheus Que que tu tá me olhando Tá me olhando de rápido de olho cara Tá ficando maluco Cara Pôrra o tzovm desmaiou velho Tomou bradha Tomou bladão Carai tu vai conseguir pilotar a minha moto lá viado Ai 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 Aiii Eeeeeee, Ta Carro Nem pra me ajudar... O seu vaciloo não Vamo pr arms Se tu fuder minha moto tua vai ver viado Não? Se acorda Aiii Ohhhh Eeeeita PAM diffic Tu tá beba ou ta drogado? Ai, ai, vambora Vem Vambora Cadê tu, viado? Vambora, Gil Ô, Gil, vambora, Gil O que que tá fazendo na moto dos outros, cara? Cadê tu, velho? É a moto aqui, ó Maluco Não pode mexer na moto dos outros, Gil Isso é minha moto, mano Então, vambora Ai, ai Se eu guardo, não sou wheel Deixa eu tirar tua moto aqui Deixa eu pegar a minha, velho Ai, ai, mille Não, essa é minha Ai, essa moto não é minha não É a minha, cara Que tu pegou enfrentado Então, vambora Bora, bora pra minha casa, velho Eu não sei se eu tô doido Se eu tô escutando Eita Vambora, Gil Seja oítulo de manhã, não Bora, segue aí onun oi oi acarar Caralho, tá na contravão, véi Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ih, caralho Tu vai bater minha moto Eu piloto E a safadinha eu vou vender, véi Ah, mas vende batido Que vende é batido o que, maluco Vende batido o que, maluco Os carros estão lá atrás, véi Caralho, todo dia tu bota Teus carros no estacionamento Vou lá pichar aqueles carros Ih, caralho Tu é louco, vou deixar os carros aqui Os caras, véi Olha lá o estacionamento que bonito Vamos entrar, vamos entrar, véi Vamos entrar, vai Ó, como é que o senhor é, malé Ah, moleque Vambora Bora Porra, rapaziadinha Vou dormir aqui, vou colocar o Mateus pra dormir Pera aí Eu vou tomar banho, galera Eu sei tomar banho, eu sei Ah Bom dia, rapaziadinha Acordei agora Ai, vou procurar o Mateus, véi Tava loucão ontem Chapado, tipo Ué, Mateus Ai, fala baixo, véi Porra Por que, mano? Fala aí, eu tô de cabeça, rapaz Sabe como tu tava ontem? Hã? Loucão, tio Ah, não é patrão de novo Se drogou e tudo, fi Se drogou não Tá exagerando já, rapaz Foi só aquele verdinho Só o verdinho Ah lá, dei banho em tu e tudo, véi E essa pilota? Ah Porra, Léo Stromba, fi, tá tirando? Léo Stromba Aí, moleque Tava falando com um parceiro aí Vou trocar minha Minha bandite, véi Pra que eu tá com duas motos esportivas, tá ligado? É, tu já não sabe pilotar direito Com duas então Aí o moleque tava falando lá que tem uma broizinha O que tu acha? Moleque? Qual o dinheiro? É, pode ser Volta uns 10 conto É, 10 conto Uns 15, né? Dá, volta mais, véi É, maluco É, maluco 10 conto, cara Essa bandite vale quanto? 32? Não, porra Ela vale uns 18, 20 Ah Vou pedir 10 cada Pede, é, pede 10 Ah, vamo lá Pede 10 mil Que a broizinha 2015 Ela vale uns 18 conto, fi É, pelo menos tu vai lá, broiz lá Vê se vale a pena dar uma olhadinha Vamo lá É, vamo lá É, vamo lá Bista, porra Aí tu leva a bandite Tá morto, véi Vamo lá Ô ladão, véi Vamos funcionar logo pra esse lava-jado Vamo de pau duro Vamo passar lá, meus carros tão lá estacionados Pegar uma motinho aqui, hein, rapaziada Minha GoPro, pra você Eu vou suave, fi Tá correndo aí, rapa Tá o capacetinho? Ai Não, capacete é meu ovo Vamo embora Dou de cabeça Já com o capacete apertando a cabeça Vou ter um troço Vamo lá, vamo lá Vamo lá Passar aqui pro lava-jado Pento na cara Aí, porra, vazia Tem só o segurançazinho Que fica ali de noite Olha lá Ai, os carros tão aqui, véi Coloca na vaga, hein Esse dia é abusado Ah, claro Só pra não pegar a ceia, né É, é Tá maluco Pera aí, deixa eu Deixa eu ligar pro maluco aqui Pera aí O WhatsApp tá tocando Acho que é, mano Passou a localização aqui no WhatsApp Vamo lá Ei, rapa Pelo áudio desse cara Acho que esse cara é véi, hein Acho que é véi mesmo Tu viu o áudio lá? Eu vi, né Tu falou que não tem foto, né Tem a foto de um bagulho de bondi Tem que chegar no molequinho, véi Feitar sinal, né, Gil É, véi Só que a gente furam ontem Que eu lembro Até aonde eu lembro Porque eu não lembro o resto É quase ponto pra perder carteira Aí, eu vou pedir ajuda tu Quando eu for transferir a moto lá pro meu nome Aí já a gente já leva essa aqui pra emplacar Bora, bora Já é? Vamo embora Vamo embora Aí tu leva comigo pra emplacar lá Vou botar moto no meu nome não, hein Não, cara É no meu nome, sapo Ah, tá Aproveita e transfere a brocha É Pergunta o cara Então, por isso mesmo Eu levo a brocha, tá ligado? Pergunta o cara se a brocha tá com o recibo em branco Deve tá É, deve tá Tá vendendo? Vou ter que transferir depois a dele lá A mãe disse que ele vai pegar Que tá no meu nome Pô, tu tá me fudendo Eu tô aqui atrás ainda Ah Sorte que esses zoares eles andam Vai bem longe Vou respeitar o sinal, vagabundo Eu não, tô sem placa É, a moto é tua mesmo Vai tudo pro teu CPF É esmulto se eu furar com isso daqui Ah, coloca a mão na placa aqui ó Bora furar, bora furar Bora furar, bora furar Coloca a mão na placa Tô puxando vários graus aqui pra essa porra não pegar Vai pegar uma ou outra, filho Ah Ah é, qualquer coisa tu paga Manda pra tu Eu paga o cara Ah tá bom Os pontos não estão na minha carteira É É Erra se fuder sou eu de todo dia Nossa Vambora Vambora mesmo Foda-se Esse sinal aqui não pega não Esse aqui não pega não Só de rodovia assim Peraí Aqui já dá cruzamento Aqui Pô É cruzamento Nós é bandido rapá É bandido? Tá maluco? Pô Olha, não dá Não trabalha nada No grau, no grau, no grau, no grau Porra Lógia do THC faliu Tu deve ter tirado o maior dinheiro Cala a boca Pô Pô Tu acha que eu não tô ligado Mas vai lá que ele tá assistindo o canal Me fode Pô Ah é viado, acho que eu vou ficar por aqui em Vai ficar aonde? Tá aqui ó, na casa da minha amiga aqui ó Cadê, cadê, cadê Ela mora pra dentro E é? Outro dia nós vem aí Já é Vou falar com o rapaz Marcar um churrasco aí Ah é? Peraí Ah não tiozão Qual foi tiozão? Embola lá minha namorada e a gente vê Tá ligado né Qual foi cuzão? Qual foi cuzão? Cê tava ficando doidão? Vai fechar os outros? Não bate conta não Mateus Porra 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 aí tio E aí gatinho Ué Tá esquentado Pô, cara me fete rapaz Cara breca em cima de mim Ah cara Esses caras aqui na cidade é foda Porra Tá foda mesmo Pior é lá no interior, tu já viu? Porra, no interior é só bala comendo fio É Nem arruma o treino pra lá Uma nave, tu viu? Viu véi Aí, ele falou que era aqui Essa porra mora nessa mansão com uma bróis Ué Eu te caso Peraí velho Caralho que dor nas costas Poxa Fala véio Fala aí coroa Fala aí mano Caralho tu tem uma Ferrari viado Tem uma Ferrari Ai tu que é viado? É do dano da casa aí Ah tá explicado Eu sou É O cara vai Vai vender a casa aí Tem que sair Deixa eu ver essa porra Nunca vim na Ferrari por dentro O cara vai brigar com si véi Ah mano curra rapaz Nunca vim na Ferrari por dentro Olha que bonito Olha Acende É lá acende véi Vamos roubar Tá quebrada lá As rodas pegando no paralama Caralho vamos roubar Vamos roubar Tá fudida né Não vamos roubar Tu quer comprar branco Tá quebrada Tá quebrada Posso dar uma voltinha não? Ah não vai dar uma voltinha ali na skinnet Tá tudo ali as duas ali ó Vai lá Vai lá Vai andar pouquinho não tio Deixa isso parar Tu é véio Tu não aguenta essas motos não Não mexe pra mim é que eu vou te sentar não véi Só não é um bandit aí que tu vai pegar O véio vai sair e vai teu bandido Eita tio Eu cheguei no crau véi Tô aqui atrás viado Vai devagar nessa porra Vai lá véi Caralho Vai viado vai devagar viado Essa brazinha é boa hein Fazer o retorno aqui Olha lá No grau Também no grau Tem que nem morreu O véio foi pra lá com a tua moto Caralho pra onde ele foi véi Ah sei lá Passou vazado aí Que isso cara Ei tio faz isso não tio caralho Tô aqui atrás viado Posso dar grau de mão contigo não? Segura aí Não não Vai 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 ai 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 Caralho Caralho meu cordão até foi pra trás viado Cadê o coro Olha aí Vamos lá negociar com ele Tá novinho não tá? Aí tiozão a parada é o seguinte Pau a pau Caralho Caralho Olha lá Caralho Quero 10k de volta 10kzinha na minha continha Caralho meu Deixa eu desenrolar Caralho meu Ai tiozão a parada é o seguinte É 12 tá ligado? Só que eu tô vendo ai que tu é gente boa Ai eu olhei tua casa ai Tu não deve ganhar um salário mau Vai pra 10 Só que é o seguinte Tem que ser avista agora na mão Se for pra depositar no banco É 10kzinha na minha mão Ai eu vou ver lá dentro Pera ai só um minutinho Pera ai já Pera ai malu Ai se a gente quisesse ir embora com essa Ferrari E ai? Penta ai tiozão Vamos dar uma volta de Ferrari a chave ta ai mesmo Bora 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 Liga ai liga ai Caralho ele vai vir ai Caralho moleque eu andava muito Muito desviado Nossa véi bora 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 Vou dar uma volta Caralho Vou pegar no drift de Ferrari ó Eita porra E ae véi E ae Coru Eita porra Vê se o cara vê cê saindo com esse bagulho dai mano Ai dai Foi só uma pautinha Tava continuando no amortecedor Cadê hoje? Ta aqui aqui né Bota aqui na minha mochila vai Ta ai mano Ipa a sua mão na tua bunda ali Iiii Cuidado ai na cidade tio ok Os caras roubam mesmo Tô enviado hein Tô enviado Tô enviado porra Já te meto a porrada vei Porra Ficou Ai mano vai vai Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Tio João vai embora de Ferrari Os caras arrumando mexeram na Ferrari aqui caralho Caralho hein Vamo lá mano Ai tio Vamo embora Vamo 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 No banco não Detran tô maluco É no banco Maluco É não mas é melhor tu passar no banco tio Vai ficar andando com 10 mil e quinhentos com 10 mil na mochila Vamo com o banco Vou te seguir Vou até reduzir aqui né Porque sabe como é É sabe como é né Ei tio Pô não Depois eu broto ai vei Bora te contei com os amigos aqui ó Eles me chamaram aqui Valeu mano Depois eu broto ai Bora Ai velho Ai velho Vou embolar lá a namorada e a gente vai vir ai na casa da nossa amiga lá fazer uma festinha ai Ah moleque namoradeiro Para as picotinhas maluco Ó Ó o babalú moleque Caralho Ó como é que foi Tu viu surfando tio Caralho A roda foi pra um lado e pro outro vei Ó Caralho tio pera ai Deixa eu apertar esse freio da frente aqui Que pro grau tá muito ruim Vou puxar esse freio aqui vei Vai embolar o cabo não 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 só vou puxar pra cima Aí mano Agora vamo ver o grauzinho Tá travando muito ao lado da frente Olha o corte de girar Olha o corte de girar ó É Vamo Vamo Pô ai mano Eu vou no encontro Eu vou no encontro com um gol Vou vender o gol vei Vambora tio tá sem O que tu vai vender vei Ah Enjoei Carro beberrão Caralho Vamo passar de carro mesmo Vamo dar conta pra aquele velho É Vai no meu nome Vamo É aqui atrás já Vamo bora ó Ó Ai o tiozão que me fechou lá em cima Ei cuzão Eai Eai Aqui pra tu cuzão Aqui tem a empresa daquele cuzão lá É Tá me devendo maior dinheiro ainda Vacilhar um filha da puta É aquele filha da puta Arrombado do caralho Vamo matar ele Ai entra ai no estacionamento aqui tio Vai deixar as motos aqui nesse cantinho Deposita lá no caixa mesmo Porra tu vai deixar uma vaga de deficiente Caralho Posta aqui ó Porra tu é maluco Maluco e deficiente é diferente Vambora Vambora Minha dor de cabeça até passou já Deficiente de moto Barsado né Ai vou sacar um dinheiro aqui antes Saca aí Vai lá dentro Que eu vou sacar aquele na boca O teu é 10 mil Tem que ser lá dentro Aí eu vou desligar a câmera Pra entrar lá Pronto galeninha Já depositei o dinheiro aqui na minha conta Desliguei a câmera que não podia gravar Vou curar o Matheus aqui Já tá quase Tá de noite pra gente dizer galera Cadê o Matheus Fala aí Matheus Não tô mal no cun Ai cara Ai Tô boladão velho Por que velho Essa porra de casa Travou meu cartão Ih cara Ó Porra já fechou velho Botei a senha Quatro vezes Três vezes aqui Apareceu Você foi bloqueado Motivo Você digitou senhas erradas Muitas vezes Se eu te falar O banco fechou E agora? Não não Fechou Ô tia Fechou Ô tia Não não Ô tia Onde fica a borra cara Tem caixa lá Malu Ah roubar nada Os cara travou minha conta Dio Ô Dio Tem 10 conto no bolso Dio Amanhã de manhã quando a gente vem passar a moto Pô Meu nome é a gente vem aqui Não Dio Tem 10 conto no bolso Dio Dei Eu to com dinheiro aqui Eu vou vender a gasolina da sua moto aqui ó Tá de tanque cheio Vou ali Pera aí Não cara Vai a gasolina É o litro por dor real É o litro por dor real Não Matheus Bora pra tua casa Malu Tô zoando Vambora Tem dinheiro em casa Posso roubar? Ah toma no teu cu Posso chamar de maluco? Psicopato? Pode Vai na frente Vou botar um capacete aqui Tô boladão já É Eu tomba no grau É problema meu Ué essa minha moto aqui vai ser do grau hein Vai ser do grau Minha moto Porra tu vai ver a moto que eu vou comprar sequer Mota de bandido O cara é bandido que é o dom da moto Eu quero que eu vou contigo, velho, vou contigo. Porra, tu vai lá na boca buscar comigo? Eu vou lá. Ó, se ela chegar e falar assim, ó. Se eu tomar no grau, é problema, meu. Minha moto, essa moto não é minha, mas foi o Diú que emprestou. Ó, ó, ó. Vou devagar com essa moto, muito alto. Peguinha, peguinha. Vai. Aí, Diú, para lá no sinal. Para nesse sinal aí, tu vai ver o babaluco que eu vou mandar. Vou subpar no chão. Cadê? Pera aí, vai. Ó, só vai então, hein. Vai, vai, vai. Tô filmando, vai. Ó, ó, ó. Ih, caralho. Caralho, ó. Ainda saindo grau, moleque. Vai lá, vai lá. Ó, o babaluco. Ó, ó, ó. Caralho, tu viu? Vai lá, fica olhando, fica olhando. Vai lá na subida, vai. Vai, vai. Para aí no subida, tu vai ver, mano. Só vai ver o babaluco, ó. Se liga. Cadê? Vai, vai, vai. Caralho. Caralho, mano. Tu saiu até de lado, moleque. Vambora. Tá tocando, enterrando essa porra. Tá tocando, velho. A câmera vai pegar aí, mas... Ai, quer treinar... Quer treinar grau mesmo, Diú? E mandar esse bagulho? Vamos. Segue aí. Cadê? Vem pra cá, ó. Cai pra cá, cai pra cá. Cai pra cá. Cadê? 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 Consegue. Passa no meio do corredor. Ai. Caralho, velho. Ei, tu tios não te fechou? Fechou, ó. Ah, não tenho paciência, não. Tá de Ferrari. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Quer dizer, não? Vou tirar do carro. Vou tirar do carro. E aí, tiozão. Cheguei, mano. Cheguei, velho. E aí, qual vai ser? E aí, tiozão. Corre, não. Caralho. Porra. Tá caindo de banana. Tá caindo de banana, filha porra. Tá caindo de banana. Quer pro carro, quer pro carro mesmo. Caralho. Filha da puta. 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 Caralho, gente. Tá perto da delegacia, tio. Caralho, fodeu. Porra, vambora. Onde é que tu vai treinar grau, velho? Vem, vem, vem. Me segue, me segue. Caralho, passei no corredor com o homem. Tega. Tega na manteiga. Aqui, tio. Aqui, tu vem pra cá. Vem pra cá. Aí embaixo? Aqui, ó. Tô sabendo até que os caras não vão fazer um encontro aqui, velho. Caralho, aqui em cima. Mano, é aqui, ó. Só aí. Vamos ver se essas motes é boas mesmo, hein, Mendio? Ó. Ai, 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 meu saco. Nossa, velho. Bati minhas bolas no tanque. Ó lá, ó lá. Ó o grau. Aqui, ó. Ah, no campo. Aqui, ó. Dá pra dar os grauzões. Os motes tudo com pneu de trek mesmo. Ó lá. Fica olhando, fica olhando. Vai, vai. Caralho, raspei. Tu viu? Aham. Caralho, tu quebrou a trave, velho. Não, só tombou, rapaz. Isso aí é ferro. Almoço. Ai. Ô, tio. Ai. Nossa, velho. Ai. Ai, já. Caralho, não fez nada na minha. Não, nem aqui na tua também. Não fez nada, não. Só encostou roda com roda e tombou. Foi. Ai, tio. Por que que tu não contrata? Tem uns carinha, velho. Que eles fazem vídeo com drone, velho. Fazer um vídeo de nós dando grau com drone. É, velho. Vamos alugar. Fala lá. Eu vi que o cara lá. Ah, alugar nada, rapaz. Alugar o dia, cara. Quem tem amigo não gasta dinheiro, viu? Quem tem amigo não gasta dinheiro. Tem amigo com drone? Eu tenho. Ah, então já era. Porra. Gravar a gente aqui, ó. Como? Tega. Ó, ó. Vambora, velho. A polícia deve estar caçando a gente, velho. Porra, tu viu o que que tu fez? Deu uma cabeçada no maluco, tio. O maluco caiu duro, hein? Será que ele foi meu, velho? Não, desmaio, cara, maluco. Vai passar por aqui mesmo, tipo, vambora. Vambora, 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 vambora. Cara, tem que marcar um dia agora de fazer trilha com esses cavalos aqui. Com essa cavalo aí, né? Porra, quase duas, as duas é modo de trilha. Ai. Vai. Cortei tudo retroalizando, hein? Tá foda, filho. Moto grande, né? Cadê os teus carros, velho? Tá tudo no Lava Jato. Ah, tá. Mandei pra um funcionário vir aqui buscar e tem a chave. Goleta tá na oficina com THC. Minha moto tá aqui atrás. Já é? Aqui, ó. Minha moto tá aqui na frente. Cadê, velho? Cadê aqui? Deixa eu ver se não ralou aqui. Tá 10, tá 10, tá 10, tá 10, tá 10. Cadê tua moto? Minha moto tá aqui, rapaz. Cadê? Tá de bobeiro? Ah, sim. Aqui, ó. Ah, e a bandida aí, ó. Vou finalizando o vídeo por aqui. Ô, tá, tá, tá. Depois nós faz, mano. Depois eu falo que tira esse babelho. Galerinha, já deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, acompanha a série aí que tá a pica. Se inscreve lá no canal do MagnoTé. Não dá grau? Não, não, Matheus. Aí, ó. Aí, mano. Passa lá, falta a puta pros 4k. Nossa, encostou o pneu. Ó o grau, mano. Me ajudar ia chegar a 2k, hein. É nóis. Tamo... Tão solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda tá por vir A vitória vai chegar Tão solta essa DJ